Música Estamos em direto da maternidade onde acabam de nascer o David e o Rodrigo Repito, o David e o Rodrigo acabam de fazer a sua estreia no planeta Terra Falámos há pouco com os pais dos bebés que estão muito felizes pelos nascimentos depois de terem passado nove meses a praticar como trocar fraldas Fonte próxima da família disse que as mães estão bem de saúde e encontram-se a pesquisar no Youtube novas canções de embalar para que o David e o Rodrigo parem de chorar por alguns minutos Por agora é tudo, vamos continuar aqui na maternidade a acompanhar Esta notícia de última hora Adeus